Boa tarde a todos, meu nome é Tiago Tadeu Madrigar, sou estudante do programa de mestrado em ciências da computação da Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Vou apresentar o artigo intitulado Prevenção de Anomalias Arquiteturais na Otimização de Projetos de Linha de Produto. Os meus coautores são minha orientadora, professora Thelma Elita Colanzi, ambos da UEM, e dois outros pesquisadores, o Ilha Yuzumi e Alessandro Garcia, da PUC do Rio. Sobre minha motivação, Colanzi e outros colaboradores propuseram uma abordagem que utilizava algoritmos de busca para avaliar e melhorar projetos de PLA, que é a Arquitetura de Linha de Produto, denominada Moa for PLA, a fim de facilitar o trabalho do arquiteto. A aplicação dessa abordagem foi automatizada através de uma ferramenta chamada OplaTool, projetada por Federer e outros colaboradores, que tem a função de gerar novas soluções a partir de uma determinada solução inicial, que é o projeto de PLA original. No entanto, a OplaTool não é capaz de identificar e remover anomalias arquiteturais em projetos gerados, e assim surgiu a motivação deste trabalho. A justificativa deste trabalho é que a identificação dessas anomalias arquiteturais em projetos de PLA atraíam alguns benefícios, como evitar problemas congênitos que se propagassem através da implementação da LPS, e também poderia maximizar atributos não funcionais de qualidade desde a criação da PLA. O Vanderlinden e colaboradores já mencionaram que certos atributos de qualidade, tais como capacidade de reutilização e manutenção, são extremamente importantes para a engenharia de qualquer LPS. E no trabalho de Perissato, os colaboradores e colaboradoras, foi constatado que ainda não existem abordagens para identificar e prevenir anomalias arquiteturais em projetos de PLA, utilizando técnicas de SBSE, Search Based Software Engineering. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é contribuir para a evolução e otimização de projetos de PLA, por meio de uma ferramenta que seja capaz de automatizar esse processo de detecção e prevenção da introdução dessas anomalias arquiteturais durante a otimização de projetos de PLA. A proposta, então, é que nós desenvolvessemos uma ferramenta, uma evolução da ferramenta OPLATU, denominada OPLATU-ESP, para incorporar essas diretrizes e prevenir as anomalias arquiteturais. A metodologia utilizada nesse trabalho foi assim. Primeiro, executamos estudos para descobrir quais eram as principais anomalias geradas pela ferramenta OPLATU, e, na sequência, implementamos diretrizes para evitar as seguintes anomalias, a News Interface, a News Break e Concerning Overload. Após a implementação, executamos experimentos a fim de analisarmos os resultados. A primeira anomalia definida foi a News Interface. Essa anomalia acontecia pelo fato de que interfaces e classes não possuíam relacionamentos, ficando isoladas, adicionando complexidade desnecessária ao sistema. A diretriz implementada foi que, uma vez que identificássemos esta anomalia, a solução deveria ser considerada inválida e, em seguida, descartá-la. A segunda anomalia definida para a implementação foi o Unused Brick. Esta anomalia acontecia quando todas as interfaces de um determinado pacote não eram utilizadas de forma nenhuma. A diretriz implementada foi identificar, considerar, então, inválida e, na sequência, descartar. A terceira anomalia, o Concern Overload, acontecia quando um componente possuía um número excessivo de concerns, características, quebrando o princípio da responsabilidade única. Para identificarmos essa anomalia, foi necessário, primeiro, fazer um cálculo, estabelecer um valor limite, o Threshold, e a diretriz implementada foi que nós aplicássemos o operador de mutação, denominado Feature Driven Mutation Operator, da ferramenta Opla. Isso iria modularizar algumas dessas características associadas às classes anômalas. Bom, os experimentos foram executados. Inicialmente, comparamos os valores de fitness para constatar se houve melhora. As funções objetivos utilizadas foram FM, ACLESS e COI. Os resultados encontrados para PLA GM são apresentados no gráfico ao lado. As cores em vermelho mostram os resultados da OplaTool ESP, proposta deste trabalho, em comparação com a PLA original, cor verde. Os resultados da ferramenta nativa OplaTool estão da cor em azul. Considerando que quanto menor o valor das três funções objetivo, melhor o resultado, a ferramenta Opla ESP tem melhor COI do que a original, como pode ser visto na imagem. É possível perceber melhor em relação aos valores de fitness originais das funções objetivo FM e ACLESS. Os resultados encontrados para PLA Mobile Media são apresentados ao gráfico ao lado. Também é possível perceber que houve melhora em relação aos valores de fitness originais das funções objetivo FM e ACLESS. A coesão das soluções obtidas foi pior do que projetos de PLA original. E, por serem inversalmente proporcionais, confirma a premissa de que quanto melhor o acoplamento e a modularização de características, pior é a coesão. Observando os valores de fitness, as soluções obtidas pela OplaTool têm melhores valores da função objetivo FM para as duas PLAs. O que pode indicar que as soluções obtidas pela OplaTool têm pior modularização de características. Por outro lado, a OplaTool ESP conseguiu soluções mais coesas à função COI do que a OplaTool para as duas PLAs. Em relação à Anomalia, a News Interface e a News Debrick, utilizando a ferramenta OplaTool ESP, comparada com a OplaTool, conseguimos eliminar por completo as anomalias, como pode ser visto na imagem. Em relação à Anomalia Concerned Overload, os números das ocorrências desta anomalia se mantiveram constantes em todas as soluções obtidas nos dois experimentos. A AGM possui classes associadas a várias features, o que torna difícil o processo de modularizar as características durante o processo de pesquisa. Mas pode ser visto na imagem que em alguns elementos o número de concerns diminuiu consideravelmente. Sendo assim, ao final, podemos citar duas principais resultados em relação a esta pesquisa. Primeiro, a OplaTool ESP é eficaz para detectar e prevenir a Anomalia News Interface e a News Debrick. Segundo, a diretriz implementada na OplaTool ESP ajuda a minimizar e prevenir a Anomalia Concerned Overload. E atualmente, estamos trabalhando para incluir diretrizes para as Anomalias Large Class e Link Overload. E isso vai acontecer nos próximos trabalhos. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.